ae Luciano, olha só, só para te mostrar com duas fontes de luz, uma da esquerda e uma da direita, como é que são os reflexos da folha do paricá que saiu do miolo do compensado, então não é a capa, ou seja, não é a lixada, ela tem uns reflexos bem interessantes, ela é bem brilhosa, clara e brilhosa e macia, então isso aqui que eu vou pegar uma parte desse paricá, vou colar em uma chapa de madeira para ficar plano, vou lixar e depois eu vou ver como é que ele fica com o nosso Polistein Clear, que é aquele que, nas lojas tem até uns demonstrativos, nós bota uns bloquinhos de madeira e coloca a madeira nua com uma, com duas e com três camadas do Polistein, é mais ou menos o que eu vou fazer, vou cortar aqui, vou colar para ficar plano, vou lixar e vou deixar sem o Stein, uma camada, duas, três camadas, para ver como é que fica o acabamento, e se mantiver esse brilho, eu acho que vai ficar um negócio muito bonito com o material barato. E aí